Amigos do Portal J224 horas, boa noite, 21 horas, 41 minutos deste feriado 2 de novembro, né, dia de finados E a gente aqui no Batente, pra manter vocês bem informados A meninada aqui pertinho jogando bola O cara aí da segurança buzinando E nós aqui, passando as informações pra vocês Olha só, nós publicamos o achado de um cadáver, hoje lá na localidade Mel, região de Amarante E tivemos a informação de que a perícia foi até o local Esse é o procedimento correto E fez a condução do corpo pra Teresina Nós fizemos um contato aqui com a perita Denise Ela que esteve no local, fazendo o trabalho perencial A equipe da perícia de Floriano é uma equipe singular O pessoal muito bom Sempre colaborando com o trabalho da imprensa Deixando a população bem informada E a informação que nós temos pra vocês é exatamente essa, né O corpo foi encaminhado pra Teresina E nós vamos ouvir o que diz a Denise em relação a esse achado de cadáver Ô JC, então, ao meio dia a gente foi acionado Pra um encontro de cadáver que teve lá na localidade Mel, em Amarante Esse corpo, ele foi encontrado boiando por um morador Que conseguiu resgatar o corpo e prender ele Pra que ele não descesse pela correnteza E aí, nós chegamos lá, na parte da tarde E fizemos as primeiras fotografias Infelizmente, no momento, choveu bastante no local Mas a gente ainda conseguiu fazer um registro E o corpo, sim, foi levado pra Teresina É um sexo masculino A gente não teve como ser tão invasivo assim nas análises Por conta do mau tempo E por conta mesmo da condição que o corpo já se encontrava Bom, então tá aí as informações da perita Denise Tá aí, ela realizando o trabalho dela O pessoal da perícia realizando seu trabalho Tá ali o corpo, foi pra Teresina E o seguinte, amanhã, sexta-feira Nós vamos tentar um contato com a perita Nós vamos na delegacia Porque aí sim, a gente vai ter informações mais detalhadas Se já tem alguma novidade de Teresina Saber se tem na delegacia algum boletim de ocorrência de pessoa desaparecida Enfim, levar pra vocês mais detalhes Amanhã nós estaremos tentando esse contato com a perita E uma vez dando certo Vocês terão mais informações acerca do achado desse cadáver Que aconteceu hoje na localidade Mel Aqui na zona rural de Amarante Olha só, outra informação aqui Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso O Marcílio Marcílio Da cidade de Itaueira Que estava preso, acusado de assastar a sua esposa Ele foi liberado Foi liberado hoje, dia 12, dia de finados E nós estamos aqui tentando um contato com a advogada dele Que é a doutora Maiane Pra confirmar realmente essa informação A gente já tem a certeza Mas o seguinte, a nossa certeza pra vocês É a fala de alguém ligado ao problema No caso a advogada Ou algum documento, alguma coisa Então estamos apenas fazendo um prenúncio dessa matéria Vamos encerrar essa do afogado E depois a gente passa pra vocês A liberdade do Marcílio Que é da cidade de Itaueira Vamos encerrando por aqui Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe a todos nós Portal JC 24 horas com você